Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje estamos saindo aqui da Prudente de Moraes, no bairro Petrópolis, aqui na Rua Sul. Isso aqui é a Rua Sul. Prudente de Moraes com a Rua Sul, no bairro Petrópolis. Vamos até Lagoa Nova. Muito obrigado a todos que gostam do nosso trabalho. Quem conhece a Prudente, comenta aí se você já passou. Aqui é o cruzamento, o sinalzinho da Rua Pudi. Tem uns prédios ali do lado direito, ó galera, muito bonito. Tem a Smart Fit aqui, é um prédio muito grande, não tinha visto ainda. Academia. Cruzamento da Prudente com a Pudi, bairro Petrópolis. Se tu conhece, comenta, fala de onde você está assistindo nossos vídeos. Mostrando para vocês aí, várias ruas da nossa cidade. Aqui na frente é Alberto Maranhão. Mas a gente vai direto. Aqui na Prudente o trânsito é pesado, meus amigos. A movimentação aqui é boa na Prudente de Moraes. Mas a gente vence ele. Esse trânsito aqui é bom para Eduardo Pérez, quando vem de carro. Haja paciência, hein, meu amigo. Mas é assim mesmo. Aqui na nossa esquerda fica a cidade da criança. Essa aqui é a Alberto Maranhão, que eu falei para vocês. Só que a gente cruzou aí. Mas a gente vai direto. Muito carro, tem que ter muita atenção, meus amigos. Tem uma lombadazinha eletrônica aqui, ó. Trinta e dois, trinta e oito. Meu amigo, a Prudente de Moraes hoje está bombando, viu? Quase oito horas da manhã. Muito carro. Seguindo aqui no corredor. Muito cuidado, modo retrovisor dos homens. Mês passado eu perdi um, rapaz. Passou um motoqueiro por mim, quebrou meu retrovisor. Levei um prejuízo de setecentos reais. O cara passou na moto, quebrou e foi embora. Ia deixar a minha filha no aeroporto, lá em São Gonçalo. Uma hora da manhã. Passou um cidadão numa moto. Vinha no mesmo sentido que eu vinha. Foi tão rápido que eu só vi quando ele passou. O rapaz ia numa moto toda apagada, sem camisa. É, mas é assim mesmo. Graças a Deus já comprei outro. Estamos se aproximando aqui da Alexandrine de Alencar. Tem uns cabos aqui que apertam bem, viu? O motoqueiro passado tem que se espremer. Só não pode quebrar o retrovisor, meus amigos. Aí é crime. O trânsito da Prudente de Moraes, zona sul do Natal. O nosso Rio Grande do Norte. A capital do sol. Quase oito horas da manhã. E a situação aqui é essa, meus amigos. Almirante Alexandrino de Alecá. A direita vai para o Alecrim. A esquerda segue. Meu amigo, muito carro aqui na Prudente hoje. Muito arrochado o trânsito. Você pega esse trânsito aí, meus amigos. Comenta aí no nosso vídeo. Hoje está cruel. Segunda-feira, dia 3 de 4 de 2023. Muito carro de verdade, hein? Muito apertado. Mas vamos que vamos. Estamos aqui no sinal da Nevaldo Rocha. Antiga Bernardo Vieira. A nossa direita aqui fica o shopping. Ali tem o banco Riachuelo. Ali na frente. Hoje, estou estranhando esse monte de carro. Muito carro. Trânsito pesado. Vamos pegar lá na frente. A Nascimento de Castro. Finalizo o vídeo. Passando aqui ao lado do Itaú. Aqui na Antônio Basília. A gente não pode pegar, meus amigos. É contra a mão. Agora, faz tempo já. É mão única. Estamos passando aqui ao lado do Atacadão. Da Prudente de Moraes. Abriu agora há pouco tempo. Porque antes era o Max. Já foi o Hiper Bom Preço. Já foi o Max. Mês passado abriu aqui. O Atacadão. Só os homens que tem dinheiro. Eita. O que é que é? Esses carros aqui é quem vai para a Zona Sul. Parnamirim. Por isso que forma esse engarrafamento enorme. Pode ser também que tenha acontecido algum acidente. Muita moto enganchada. Que a gente está tentando pegar a direita ali. Na Nascimento de Castro. Muito carro, meus amigos. Tem uns motoqueiros que são meio enrolados. Tem buraco que passa uma carreta. O cara não meta a cara. Vamos pegar aqui a direita, meus amigos. Na Nascimento de Castro. Vamos deixar esse engarrafamento maluco. Oh, alívio. Finalizar ali na Jaguarari, meus amigos. Aqui a gente está cruzando a São José. E aí estamos no Lagoa Nova. São José. No bairro Lagoa Nova. Ali fica a Fit. A nossa direita. E vamos que vamos. Já passamos pelo engarrafamento pesado aí na Avenida Prudente de Moraes. Finalizar o vídeo por aqui, meus amigos. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, meus amigos. Chegamos aqui na Jaguarareia. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.